Não sei dizer, só sei que vou te enganar, compreender, que sem você é bem, não posso mais te ver. Não sei dizer, só sei que vou te enganar, compreender, que sem você é bem, não posso mais te ver, não posso mais te ver, não posso mais te ver. Não sei dizer, só sei que vou te enganar, compreender, que sem você é bem, não posso mais te ver. Não sei dizer, só sei que vou te enganar, compreender, que sem você é bem, não posso mais te ver. Não sei dizer, só sei que vou te enganar, compreender, que sem você é bem, não posso mais te ver.